Até que ponto passar horas e horas do teu dia estudando é benéfico? Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? Recebi um artigo do Ricardo lá de Portugal. Ele tem um site, o AcademiaMusical.com.pt E ele também tem um canal no YouTube, né? Academia Musical. A gente vem trocando ideias e tal, né? E aí ele me mandou um artigo do Nelson Freire, em que é um maestro reconhecido aí no mundo inteiro, brasileiro, né? E ele falou sobre... Ele citou um exemplo de um jovem, sei lá, um adolescente, não lembro qual era a idade, eu acho que era lá dos países asiáticos, eu não lembro de onde era. Eu li, mas agora já esqueci toda a parte, enfim, tudo que ele falou ali, né? Eu lembro do grosso da coisa. Ele falou que tem jovens que passam 12 horas estudando por dia, um instrumento musical estudando música. E ele falou, o que que esse jovem, o que que esse músico vai poder passar para as pessoas? Ele vai passar estudos? Porque emoção não vai ter, porque o cara passa 12 horas do dia dele, dentro do quarto, estudando. O que que ele vai transmitir de emoção? Já que música... Qual o conceito de música? É a arte de expressar os sentimentos através dos sons e do silêncio. Se ele não tiver sentimento, se ele não tiver emoção, se ele não tiver experiência de vida, como é que ele vai transmitir um sentimento? Como é que ele vai fazer alguém chorar com o solo? Vamos passar para o nosso mundo da guitarra. Como é que vai passar sentimento? Por exemplo, B.B. King. Uma nota que ele dava, transmitia um turbilhão de emoções. Por quê? Porque ele vivenciava as coisas. Primeiro, porque ele era negro. E ele era da velha guarda, digamos assim, né? Ele sofreu pra caramba com preconceito e tudo mais, mas ele vivenciava aquilo, né? E, por exemplo, David Gilmour, Pink Floyd, que com pouquíssimas notas, não tinha muita técnica não, mas poucas notas, ele falava um monte de coisa. Por exemplo, vou falar de novo do U2, o The Edge. O The Edge, que também usa... é muito econômico nas suas notas, porém, usa muito bem as notas ali no seu devido lugar e põe emoção. Então, quem escuta as músicas do U2 percebe as emoções que saem da guitarra, porque as guitarras são, digamos, o carro-chefe ali do U2, né? São CDs e mais CDs regados a muitas guitarras e violões também. E não significa... Ou seja, técnica, velocidade, não significa que vai tocar o coração das pessoas. Não adianta. Vai chegar um momento na tua vida musical em que a maturidade vai vir, vai chegar, e tu vai perceber que menos é mais. Não é que eu estou menosprezando o tempo de estudo, mas eu, particularmente, nunca passei oito horas estudando dentro de casa. Acho que eu nunca cheguei nem a quatro horas estudando, três horas direto estudando guitarra. Eu sempre estudei muito pontualmente. Por quê? Porque eu gostava de jogar vôlei, gostava de jogar futebol, gostava de jogar basquete, gostava de treinar triatlo, gostava de treinar karatê. Eu treinava mesmo, eu jogava, arrebentava meu dedo. Hoje dói, porque eu jogava mesmo. Passava muito tempo na rua, conversava muito também com amigos, saia bastante e tive experiências do lado de fora da música. Porque, na verdade, a gente é um HD, né? Então, a gente tem que receber informações para poder passar para a música. Não adianta só a gente se bitolar, agora eu vou pegar aqui, vou pegar aquilo ali e fica aqui no teu mundinho. Isso não vai te dar experiência. Tanto que, quando surgiu Pokémon GO, muitos meninos que eram nerds e tal e viviam em depressão, passaram a sair de casa e melhorou aspectos da sua depressão. Ou seja, experiência lá fora. Pegar um sol, pegar um vento, pegar uma chuva, sei lá, tropeçar na rua e se machucar, cair, levantar, dar um sorriso para alguém ou dar um tchau para alguém, alguém faz uma pergunta na rua para ti. Enfim, isso tudo é experiência. Então, música é tudo isso. Tem que estudar? Óbvio que tem que estudar. Tem que gastar pelo menos uma hora, meia hora, uma hora do teu dia estudando pontualmente, mas com qualidade, né? Ou seja, quantidade nunca resolveu nada. Quantidade nunca resolveu nada. Mas sim a qualidade. Tanto que os grupos de elite dos exércitos do mundo inteiro tem quantas pessoas? Pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas. Mas um soldado de elite equivale a 50 soldados, digamos assim, que não é de elite, né? Por quê? Porque o cara estudou com... Como é que eu posso falar? Com assertividade, com objetividade. Ele vai para fazer aquilo e aquilo e acabou. Ou seja, quantidade não é documento. Mas sim, qualidade sim é documento. Então, analisem bem como é que está o dia a dia musical de vocês. Percebam como é que vocês vão estudar daqui para frente. Sempre buscando qualidade. Lembra do meu primeiro vídeo do ano? Do dia 1º? Em que eu apontei o que vocês precisam estudar? Cara, você não precisa gastar muitas horas para estudar o conhecimento do braço, não. Gasta 15 minutos do seu dia estudando uma nota no braço durante um mês. Vai chegar ao final do mês. Você vai estudar as 12 notas musicais da escala cromática. Vai conhecer o braço da guitarra. Eu estou... Não sei se vocês estão vendo, mas a guitarra está aqui. É... Por isso que eu estou apontando para cá. Vocês vão conhecer o braço da guitarra com poucos minutos de estudo durante o dia, né? E vai principalmente trazer resultado. O mais importante é resultado. Sem resultado não adianta. Só que também tem que ter emoção, tem que ter sentimento, tem que transmitir uma mensagem boa e que as pessoas que estão te ouvindo possam entender. Ok, gente? Então esse é o recado de hoje. Foi muito legal. Então indico aqui o canal do Ricardo lá de Portugal, o Academia Musical. E é isso aí. Um abraço e até amanhã.